Cachorro! Pois é, você não leu errado, no vídeo de hoje eu irei jogar cachorro. Falando em cachorro, tem até cachorro no meu vizinho lá tido no vídeo. Mas quem diria, não é mesmo? Então sim, você não leu errado, o título do vídeo é isso aí, cachorro. E aqui estou eu jogando cachorro no Roblox, eu sou o Fábio, então vamos verificar esse jogo. Mas, isso aqui não é um pé de cabra não, porque esse jogo chamou isso aqui de vara de corvo. Tá bom então, comida, parece uma barrinha de chocolate. Bom, apesar do nome desse jogo ser cachorro, eu duvido que... E eu duvido muito que eu vou achar um cachorro nesse jogo. Se o nome desse jogo é cachorro, tem que ter algum cachorro nesse jogo, não é verdade? Tá começando a ficar escuro, bom, vamos lá. Hoje eu tenho que gravar vídeos de dois jogos diferentes, vou começar por esse joguinho, cachorro, e depois... Vou tentar gravar o vídeo do Paracan ainda hoje. Paracan no Roblox, vamos lá. A impressão é minha. Bom, nesse jogo está escurecendo muito rápido. Não estava de dia agora há pouco, eu estou ficando doido. Tá ficando escuro demais, no meu gosto. Mas já escureceu. Jeff, deixa eu atacando. Que que é isso? Que que é isso? É, eu entendi, foi nada. Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar focar nesse jogo. Vamos lá. Você morreu. Dia sobrevivido, zero. Maravilha, eu morri. O que que eu faço? Aceitar a morte. E reviver. Eu vou aceitar a morte. Beleza, acabei de bater as botas. Acabei de ir de arrastar pra cima. Acabei de ver se no céu tem pão. Acabei de ver se no pão tem céu. Peraí, o que que foi que eu acabei de falar? Peraí. É. Tá muito escuro. Eu estou vendo nada. Como é que eu jogo um jogo que tá todo escuro? Eu tinha que pegar alguma coisa? Sei lá, uma lanterna? O que que eu tenho que fazer nesse jogo? Tá escuro demais. Não consigo ver nada. Ô, louco. Que que é isso que eu estou vendo? Ah, é só meu personagem. Ah, filho. Eu estou entendendo nada. Tô me dando uma olhada se no título bota só cachorro e o seu bote cachorro no Roblox. Tô na dúvida. Não vai ficar de dia nesse jogo, não? A noite desse jogo dura mais do que o dia, pelo que eu estou vendo. Achei um martelo. Pra dar uma martelada nesses bichos. É o que eu espero. Ah, filho. Estou vendo nada. Estou vendo quase nada nesse lugar. Eu só achei um martelo. Como é que eu uso? Como é que eu uso? Como é que eu uso? Eita. Dropei o item sem querer. Um martelo entrou embaixo do chão. Perdi meu martelo. Olha, parece que está amanhecendo. Achei meu martelo. Olha, está amanhecendo no jogo, finalmente. Que joguinho interessante, viu? Um refrigerante. Um refrigerante. Quero achar uma arma. Não, 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 não. Sai daqui. Sai. Sai, 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 sai. Sai daqui. Ah, filho. Morri de novo. Eu jurava que esse bicho só atacava durante a noite. Mas se eu me aproximar deles durante o dia, eu também acabo me dando mal. Ah, entendi. Tá, Didi. Porém, esses bichos irão começar a se mover durante a noite. Então. Esse chão parece ter sido feito de Lego, na moral. Subir as escadinhas. É, tem nada por aqui. Melhor avançar logo nesse jogo antes que anoiteça. Bom, vou fazer o seguinte. Eu irei criar uma playlist que vai ter somente jogos de terror no Roblox, certo? Então, vamos ver. No vídeo de hoje eu vou focar somente nesse jogo. E depois eu vou gravar o vídeo do Paracan, que é outro jogo de terror no Roblox, certo? Bom, vai demorar pra eu me postar esses dois vídeos, já que eu sou apenas uma pessoa que tá fazendo tudo no meu canal do YouTube, né? Aí fica complicado. Sou eu que boto o título, a descrição, o tag, o thumbnail, por aí vai. É, tá meio difícil achar uma casa com coisas dentro. Quero uma arma pra atirar nesses bichos. Por que o nome desse jogo é cachorro? Eu não tô vendo nenhum cachorro nesse jogo. Uai. O nome desse jogo deveria ser, sei lá, Esferas Flutuantes, sei lá. Só tô vendo esses bichos redondos que me atacam. Não vi nenhum cachorro até agora. Esse jogo tá me enganando, viu? Não tem nenhum cachorro nesse jogo. Vamos lá, porque hoje eu tenho pouco tempo pra gravar esse vídeo, então eu preciso ser rápido. Vamos lá. Mas não é possível. Eu não vou conseguir achar nada pra sobreviver nessa noite. Não tem uma lanterninha pra iluminar o lugar, não? Vai anotecer rápido nesse jogo. Achei uma casa, mas eu tô achando que eu já vim nessa casa. Eu tô ficando doido. Vamos ver. Nada por aqui. Deixa eu entrar nessa floresta. Será que eu acho alguma coisa? Olha. É sério que eu não tenho uma casa dentro dessa floresta? Eu vim nessa floresta ao troco de nada. Eu achando que ia ter algum lugar, uma casa escondida nessa floresta, mas eu acho que não vai ter. Eu acho que esse é o jogo mais estranho que eu já joguei no Roblox. Por que o nome desse jogo é Cachorro? Alguém me explica aí na sessão de comentários? Tchau. Tchau,ật. dinheiro! Deixa eu pegar! Nossa, só o chacipondo! Isso é terrível! Isso é péssimo! O sol está se pondo, mas já? Quando o sol começa... Vamos lá! Ah! Aprendi a usar a lanterna nesse jogo! Tinha que apertar a alavanca esquerda do meu controle para ativar a lanterninha! Nossa, estou com a impressão de que tem um bicho voando dali! Tô vendo várias camas, talvez? Não tem nenhum item nesse jogo, não? Agora eu finalmente aprendi a usar a lanterna nesse jogo! É cada jogo estranho de Roblox que eu acho! O problema é que esse lugar está lotado de janelas! Não, não, não! Vai! Sai! Ah, morri! Aceitar a morte... O problema é que quando eu aceito a morte... Vamos lá! Acabo morrendo e perco meus itens! Vamos lá! Nossa, nada bom! Aê! 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 Pera aí. Como é que faz, hein? Pera aí. Ah, o martelo serve pra construir isso, né? Pra fechar a janela, certo? Olha, tô começando a achar uma mecânica interessante nesse jogo. Olha. Pera aí. Agora foi. Vamos lá. Tá meio difícil acertar isso aqui, viu? Anda, sobe. Por que eu não tô acertando isso, hein? Aí, não tá indo. Esse jogo deve estar em desenvolvimento, não é possível. Como é que eu não tô acertando isso, hein? Vamos lá. Acerta isso, vai. Foi. 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 Começando a entender isso aqui. Vamos lá. Tá interessante esse jogo. Vamos lá. Estou achando que esse espaço tá meio grande ainda, então. Posso subir por aqui. Descer por aqui. Olha. Tá muito interessante esse jogo. Vamos lá. Por aqui. Daqui até aqui, certo? Ficou um espaço muito grande. Fechar por aqui. Vai daqui até aqui. Tá faltando esse espaço. Não quer pegar. Isso aqui tá muito mal feito. Pois é. Eu sei disso. Mas vamos lá. Por aqui já foi. Aqui já foi. Vamos dar uma olhada em volta. Eu acho que a minha lanterna é infinita, certo? Já achei um hospital. Bom. O problema é que no hospital já tem esses bichos irritantes. Peraí. Fui eu que fiz isso? Bom, vai saber. Bom, o objetivo desse jogo é sobreviver durante as noites. Porém, contudo, todavia, entretanto. Eu não estou achando itens pra mim conseguir dar dano nesses bichos. Parece ter nada dentro desse hospital, sinceramente. Não. Ele vai me ver. Muito esquecido. O nome desse jogo é cachorro. E até agora nada de cachorro nesse vídeo. Tá bom, então. O que eu vou achar nessa casa? Vamos ver... O que é isso? Comida. Mas martelo? Pra que jogo? Item repetido. Eu não quero. Parece ter algo naquela direção. Preciso tomar cuidado pra esse vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá. Vou criar uma playlist que vai ter só jogos de terror no Roblox, certo? Eu devo criar essa playlist hoje ou amanhã. Dependendo da data que vocês estiverem vendo esse vídeo. Armazém. Tem que ter alguma coisa dentro desse lugar. Não é possível. O sol está se pondo. Ah, que maravilha. Vamos lá. O sol está se pondo. Olha o que eu achei. Comida. Qual é o nome desse item? Barra de corvo. Não, não é barra de corvo. De jeito nenhum. Bom, eu vou dropar... Martelo. Creio eu que isso aqui deve dar um dano cabuloso nesses bichos. É o que eu acho. Estou tentando entrar dentro desse lugar, né? Mas... Não estou achando um lugar pra entrar aqui. Bom, nesse jogo eu não tenho nenhum poder pra escalar essas paredes. Já estou rodeando esse lugar não sei quanto tempo. E nada de eu achar uma porta pra entrar dentro desse lugar, hein? É, me dei mal. Quer saber? Então vou andar em linha reta. Morri. Não dá. Ficar no lado de fora. Aceitar a morte. Quer saber? Ficar no lado de fora nesse jogo durante a noite não dá certo. O certo seria pegar o martelo. Fechar todas as janelas com madeira, né? Pra caso ficar mais seguro possível. Só que eu não sei se esses inimigos estão andando na madeira que ficaria na porta. Na janela, no caso. Mas se eu colocar essa madeira na janela, ia precisar do martelo. E eu dropei meu martelo. Aí eu me dei mal, né? Porque a janela vai ficar aberta, os inimigos vão entrar aqui dentro. Vou tomar dano até acabar morrendo. Bom. E agora? Não posso sair durante a noite, senão os bichos vão me atacar e vou acabar morrendo. Olha, esse joguinho é bem interessante. Só que eu não sei o que acontece nesse jogo se eu sobreviver por várias noites. Eu não sei. Então, você que tá vendo esse vídeo sabe o que acontece nesse jogo seu? Caso eu sobrevivesse por várias noites? Comenta aí embaixo, eu quero saber a sua opinião. Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal. É de graça, eu não pago absolutamente nada. Não se esqueça de deixar um likezinho, compartilhar esse vídeo. Comentar algo relacionado sobre esse jogo, não likezinho nesse vídeo. Eu acho que já falei isso. Então, vou ficando por aqui. E até a próxima.